E fala galera, o nosso mais vídeo do mundo que o nome do jogo é Rantifly E o nosso objetivo aqui galera, é tentar escapar da estabilhação e hackear o computador Opa! Já achei um Tô hackeando Vamos hackear aqui Ah não Conheço, o marretão ouvi Erraram mais um computador Tira esse negócio Minha marreta é muito bonita galera Ah não acredito, o marretão saiu do jogo Então vamos continuar nesse 99 de dinheiro Ah não mostra porque o marretão saiu do jogo né Tem um, esse daqui ó Ele tem uma cara de, daquele bicho que tem um chifrinho galera Aqui, aqui, aqui Nós vamos brincar junto Uhuuu Aí Nossa, é a minha marreta Olha aí galera Uhuuu 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 Vocês viram que eu tô com um sorrisão aqui na cara né, hoje E olha como é Tô com um sorrisão Não Aqui É o mapa certo Nossa, a marreta dela é muito fera Eu sou o marretão Eu tenho que capturar todo mundo Ha 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 Tira capturada Olha a minha marreta Eu sou o marretão mais malvado Que todos Vou ver se não tem ninguém aqui nos armários Ninguém Eu tenho que pegar todo mundo Aqui era o errado Foi ali em cima Foi ali em cima Eu vou esperar meu uranã encarregar aqui Eu vou Corre Não Olha que esperto Peguei Cadê ela Venha Eu te coloquei na cápsula Ninguém Vai salvá-la Eu sou o marretão Não Vem, vem Vem Que eu vou Te colocar na cápsula Não vai salvar ele nem pensando Não Não Não, 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 não Ai, não Pelo menos essa daqui Vai vir comigo Ai Agora você Vem congelar Não, 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 não Não, não Que? Peguei Peguei Ninguém Ninguém vai salvar ela Nossa, onde eu fui parar? Meu Deus Venha Comigo Põe 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 Ah, não E ela Só que Ana ali Não Vou deixar Ninguém Salvar ele Não Não Aí Na outra Escada Não Cadê? Toma Cabelo de bacon Sua cabelo de bacon Você Se não Tava Aqui Ó Não Vai Salvar Ela Não Vai Vem 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 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Fui!